Após tentar sacrificar o próprio filho durante um surto psicótico, a ex-modelo Andressa Oraque, que já foi membro da Igreja Universal, foi internada em uma clínica pelo marido Tiago Lopes, há pelo menos duas semanas. Isso é o que ele afirma em um vídeo publicado em seu canal no YouTube. Além de informar os fãs de Andressa sobre seu estado de saúde, Tiago também anunciou que irá pedir o divórcio e a guarda do Leon, filho que teve com Andressa recentemente. Segundo Tiago, Andressa acreditava que o filho era Isaac, filho de Abraão, que segundo a Bíblia, Deus teria pedido que Abraão desse em sacrifício a ele. Ela chegou a falar que Leon seria o Isaac, que eu oferecesse o sacrifício do Leon, são coisas totalmente desconexas da realidade, foram várias coisas assustadoras que são tristes de falar, mas não tive outra opção, afirmou Tiago. Por fim, ele disse que vai deixar a mulher por uma doença psiquiátrica. Após anunciar que iria se separar de Andressa, Tiago recebeu muitas críticas dos seus seguidores e voltou a público para falar que não irá abandoná-la. Sobre a separação também, eu já passei essa informação, não quer dizer que eu vá abandonar a Andressa totalmente. Todo mundo sabe que separação, divórcio, isso não acontece nunca, ainda mais com o filho. A gente vai conviver mesmo bem e muito bem, mesmo não estando juntos. Andressa segue internada em uma clínica psiquiátrica sem acesso às redes sociais e continua o seu tratamento, segundo informou Tiago. Assista o vídeo completo e entenda tudo sobre o fim do casamento e a tentativa de sacrifício do filho. Bom, tem muita gente perguntando sobre a Andressa, por que ela sumiu das redes sociais, no canal dela, por que está há tanto tempo sem postar nenhum vídeo, que ela fazia vlogs diários, até dois vídeos por dia. E eu acho que eu devo contar para vocês o que está acontecendo, o que aconteceu. Há duas semanas, hoje está fazendo duas semanas, a Andressa foi internada. Ela está na ala psiquiátrica de um hospital, porque há duas semanas ela teve um delírio psicótico místico, que foi o que a médica falou assim que recebeu ela no hospital. Não, não é um diagnóstico, mas foi o que a médica relatou ali quando a Andressa chegou no hospital e ainda estava com uma certa desconexão com a realidade. Agora, há dois dias, eu falei com a médica novamente, ainda não tenho diagnóstico. Ela relatou um episódio maníaco que aconteceu com a Andressa e não tem previsão de alta, eles estão administrando medicamento. É importante eu falar que, além do borderline que a Andressa já foi diagnosticada, surgiram essas outras situações, que ainda falta uma palavra final da equipe médica para saber do que se trata. Mas, na noite de sábado, na madrugada de sábado, a Andressa, não sei como que eu posso falar, teve um certo surto psicótico aqui em casa e foi um episódio bem assustador porque chegou a colocar a vida do Leon em risco, a minha vida, a vida da minha mãe, que a gente estava todo mundo aqui, aqui na minha casa. Ela chegou, durante o surto, ela chegou a falar que o Leon seria o Isaac e que oferecesse o sacrifício do Leon. São coisas totalmente desconexas com a realidade que o sangue e o sacrifício no altar hoje, que ainda daria tempo de chamar o Leon, foram várias coisas assustadoras, que é triste de falar, mas não teve outra opção. Eu tive que chamar o SAMU, a Brigada Militar, que é a Polícia Militar daqui do Rio Grande do Sul, para solucionar essa situação. Ela foi levada no hospital, pela ambulância, os médicos constataram a necessidade de internação e foi o que ocorreu. É por isso que ela está longe, não está mais ativa nas redes sociais. Ela não está com acesso às redes sociais, a nada lá no hospital. E não é fácil manter um casamento assim, tem que ter muito esforço. Mas, com o borderline, já era difícil. Agora que surgiram esses novos problemas, fica inviável até o relacionamento social da Andressa. Imaginem um casamento. E por isso, eu estou ajuizando a ação de divórcio com a Andressa, com o pedido de guarda do Leon. Por motivos lógicos, eu tenho, eu consegui gravar a maior parte das coisas que ocorreram durante o surto psicótico. da Andressa, aos médicos, a médica psiquiátrica chegou a ouvir alguns trechos, mas não inteiro. E também, eu queria noticiar essa notícia, esse aviso que eu também, infelizmente, não dá pra lutar sozinho também, né? Lutei por dois anos, perdoei o que a maioria das pessoas não perdoaria, mas, infelizmente, meu casamento chegou ao fim por uma doença psiquiátrica. Os médicos presenciaram a situação quando a Andressa chegou lá no hospital, a brigada militar e os atendentes do SAMU também verificaram a situação de surto que a Andressa se encontrava, mas não não pôde, a gente não pôde tomar outra alternativa, senão até a gente tomaria, mas foi feito o necessário pra situação. O Leão tá bem, tá muito bem, eu espero que ela melhore com a administração dos medicamentos que os médicos estão realizando e espero que ela volte a ter uma vida normal, que seja muito feliz, tenha sucesso na sua vida, mas o nosso casamento, infelizmente, acabou. Eu fico vendo tanta bobalhada que aparece na internet aí, é cada canalzinho, né, que é tráfico, nossa, eles colocam cada situação desinformando todo mundo, eu vim só aqui esclarecer algumas coisinhas, eu falo com a Andressa todo dia, ontem eu falei com a Andressa por telefone, ela tá ciente da informação que eu passei ontem sobre ela, eu não tô, eu não tô afastado totalmente da Andressa, eu falo com ela todos os dias, ela tá melhorando, cada telefonema que eu faço, ela tá melhorando, com a Marisete também, eu falo todo dia com a Marisete, a gente se conforta, a gente briga, a gente aconselha um ao outro, não tem, eu não tô separado, totalmente isolado, nem da mãe da Andressa, nem da Andressa, sobre a internação, quem decide internar não sou eu, quem olha a necessidade ou não de internação é a equipe médica, são os médicos, eles que analisam isso, ninguém tem esse poder de internar ninguém, se não for o médico, é sobre a separação também, eu já passei essa informação, não quer dizer que eu vá abandonar a Andressa totalmente, todo mundo sabe que separação, divórcio, isso não acontece nunca, ainda mais com o filho, a gente vai conviver mesmo bem e muito bem, mesmo não estando juntos, por causa do nosso filho, por causa do Leon, então eu queria passar essas informações porque o pessoal desinforma, mas isso aí é porque traz benefícios pra ele, pra esses canais, tem um canal chamado Arqueiana, Iana Lima, alguma coisa, essa é a mais engraçada, ela não sabe muito falar, não sabe, coescreve as coisas erradas, mas eu fico rindo aqui das coisas, dos absurdos jurídicos que ela fala também, mas é assim mesmo, a gente já tá acostumado com os comentários, com essas coisas aí, já com o tempo a gente vai se acostumando, e aí fico me perguntando, nossa Tiago, o que que tu fez com a Andressa? Teve algum motivo que é pra ela ter ficado assim, né? Essa história tá muito mal contada, não tem nada a ver com, eu não fiz nada pra Andressa, o que que aconteceu? Quando eu tava viajando pros Estados Unidos em férias, pra casa da minha irmã, e quando eu cheguei, eu cheguei de madrugada aqui no aeroporto, e eu recebi a notícia de que a Andressa tava fazendo um curso em Porto Alegre, tanto que eu tava esperando ela ir me encontrar no aeroporto, e quando eu cheguei, assim que o avião pousou, eu recebi a notícia de que, recebi a notícia não, eu só recebi a notícia quando eu cheguei em casa, na verdade, que eu nem mexi no celular, mas a mensagem foi enviada assim que o avião pousou, de que a Andressa tinha, tinha acontecido uma coisa com a Andressa nesse curso, que é lá no Porto Alegre, que ela tinha, já tava um pouco surtando com esse delírio, e pra eu ir lá, que eu teria que buscar a Andressa pra voltar pra cá, pra casa. E aí, eu nem dormi nesse dia, quando amanheceu, eu fui em Porto Alegre, fui buscar a Andressa na casa da mãe dela, a gente passou a tarde lá, eu almocei lá, e quando, a tardinha, por volta das 6 horas da tarde, a gente voltou pra casa. Aí, das 18h às 11h, até às 11h, meia-noite, tava tudo bem. meia-noite, aí começou a ocorrer esse mesmo delírio da Andressa, que foi toda a história que eu relatei no vídeo anterior. E quando a Andressa sair, ela não vai ficar lá pra sempre, eu espero que ela saia o mais rápido possível, que ela complete o tratamento da forma mais rápida possível, ela mesma vai esclarecer toda essa situação pra vocês aqui. Não precisa ficar inventando histórias mirabolantes. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para receber os nossos vídeos. Muito obrigado e que Deus te abençoe.